Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas pra mim. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador. Mas não quero ser um homem poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó. Não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem.